Fala aí, pessoal! Beleza? Esse aqui é o vídeo de hoje com mais um vídeo de pontiblink, mais um vídeo de pontiblink, olha o lourinho aqui do Tchan, mano! Ué, mano, o cara tá lourinho agora aqui, ó. The Fox, o The Fox tá lourinho agora. Vamos que vamos, que lá no modo Shotgun aqui, no mapinha Porto Acaba, faz tempo que eu não jogo o Porto Tima Caba aqui, ainda mais no modo Shotgun. Vamos que vamos, vamos ver o que vai dar aqui, cara, tô de penal... Eita, cuzão! O que é isso, cara? É uma 12 e uma penal venta, mano, isso aí, velho. Você é louco, ó, o cara, mano, já tá aqui, ó, tomou o helmet ali, já, o Brody. Morre não, Arombado? Ah, velho! O cara me dá o tiro, mano! Vou colocar, vamos, não, vou colocar o de 12 aqui, depois eu coloco a Spider, mano. Vamos que vamos, vamos que vamos, cara. Eu fico, mano, eu fico bolado porque eu tenho que dar vários tiros no cara pro cara morrer, velho. E o cara só me dá um tiro, mano. Não compreendo isso. Agora eu tomei vários tiros, mano. Eu tomei vários tiros. Tomou o que? Vamos, tomou 4 barra 4. Tão morrendo pra caralho no modo 12. No modo 12, porque os caras estão de IP90. Meu Deus, mano, doce do governo, cuzão! O cara me matou com o doce do governo, mano. Sacanagem isso aí, cuzão. Vou colocar o doce do governo aqui, ó. Ah, tá trolando, mano. Ah, foi o outro cara que me matou, não foi o cara do doce do governo, mano. Vou ficar por aqui, vou ficar por aqui pra base, mano. Peguei um aqui já. Tem mais um ali, ó. Vamos passar aqui pelas costas dos caras. Mais um ano. O cara não me viu! Peguei um aqui. Ó, o cara tá doze do... Ó, o cara tá do P90. P90, matei o cara de P90, mano. O cara tá de P90, mano. No modo 12, o cara tá de P90 de 12, mano. Vamos pegar aqui a Spice agora. Cara, eu acho que eu prefiro a Spice mesmo, mano. Ah, o tiro da Spice parece que vai bem retinho, velho. Ah, meu Deus, cara. Eu não consigo acessar o tiro, mano. Vamos lá, clã. Vamos que vamos, clã. Foco no game, clã. Foco no game, clã. Estou nervoso, estou nervoso. Ó, tomou um tiro no peito aí. Da onde? Da onde? Meu Deus. Tá ali de cima. Mais um aqui, tomou o helmet. Mais um aqui também. Faleceu também. Ai, minha gripe tá atacando. Sai, gripe maldita. Ó, o cara da P90 aqui, ó. Ó, o cara da P90 aqui, ó. Ó, o cara piscando aqui, ó. Piscar, pisca. É Natal ainda, mano. É Natal ainda aqui no posto de Black. Vamos que vamos. Tem um Brody lá na ponta lá, cara. Ah, mano. Realmente, cara. Corre, cuzão. Vamos, time. Vamos que vamos, time. Vamos que vamos ganhar, time. Ah, estamos perdidos. Mano, estamos tomando um pau para os caras, velho. Estamos só a falecer. Não, o cara da P90, meu Deus, cara. Tira essa P90, cara. O cara tá de 12 que gira com a P90, cara. A 12 dele é uma P90, mano. O cara não atira, não dá. 50 mil times por segundo. Vou dar ele aqui do lado já. Matei, mano. Só eu que mato esse arrombado, mano. Mais tiro da onde, mano? Mais um aqui. Olha o Panda aqui. Como que for Panda, mano. Estamos 12 barra 12, clã. Cara, olha o meu time, cara. Meu time todo negativo, mano. Só eu que tô... Aqui não tô positivo, não tô negativo, mano. Tô na média aqui. Ah, meu Deus, cara. Não tem como, cara. Não tem como, mano. O cara dá 20 mil tiros por segundo, velho. Isso é antijogo, velho. Ataquei atrás de mim já, mano. Tô na boca aqui, hein. Olha lá onde é que tá ele, ó. Olha como ele vai. Ah, nas costas. Vamos lá, clã. 15 barra 14. O outro tá 5 barra 15 no meu time, velho. Ai, a gripe me matando aqui. Ai. Pausa pra gripe. Vamos lá. Olha o cara aqui. Olha o cara dos que giram aqui. Olha o tanto de tiro que ele dá, mano. Eu consigo matar ele porque eu pego ele pelas costas, mano. Mais um ali. Eita porra. Tomei um tiro de faca agora. O cara tá com o Minhax ali, hein. Vamos que vamos, clã. Vai, vem ele. Vai, vem ele, cuzão. Cadê ele? Cadê ele? Cara, só tira o helmet, mano. É impressionante. Vamos, time. Vamos, time. Morre, cuzão. Obrigado, cara. Você rolou o cara pra mim. Ah, tá aqui o doente, mano. Olha o cara da 12 aqui. Da 12 P90 lá em cima ali, cara. Ele não mata. O cara não consegue matar ele, mano. O cara tá de 120. Ainda tá com a... 12 de P90. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos mudar, vamos mudar. Colocar 12 do governo agora. 12 do governo. 12 do governo vai entrar em ação. 12 do Temer. Meu Deus, olha isso, mano. Meu Deus, time. Alguém reporta esse cara, mano. Vamos lá. 12 do governo agora entrando em ação, hein. Cadê ele? Cadê o mito? Cadê ele? Tá por aqui. Olha ele aqui voando. Eita porra! Tá voando, brod. Mano, esse cara é a lenda da 12. Matei. Tomou de 12 do governo. Mais um aqui, mais um aqui. Tá porra! 12 do governo entra em ação. 12 do governo entra em ação. O cara matou pelas costas, mano. Vamos lá. 24 barra 22, clã. Vamos que vamos. O cara tá aguentando do meu time, cara. O cara do meu time não tá aguentando a pressão não, hein. Ah, meu Deus. Vamos lá. 24 barra 23. Tem um do meu time que tá 1 barra 8, 8, 4 barra 10, o outro 9 barra 19. Caralho, moleque. Olha que matei o cara pra ali. Fica aqui, ó. Amarotagem, 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 ó. Pegamos um aqui, amarotagem. Ai, caralho. Vamos, vamos lá. 26 barra 24. Estamos positivos, estamos positivos. Pelo menos não estamos negativos, hein. Olha aí, olha. Ele consegue matar dois caras ao mesmo tempo, tipo, muito rápido, velho. Olha o doente aqui, ó. Aliciu. É só eu que mato esse doente do caralho, mano. Na P90, na 12 de P90, mano. Tô bolado agora, tô bolado. Tô bolado agora. Ai, cuzão. Ainda mato com um tiro, mano. Isso aqui é que é louco, mano. O cara me dá um tiro, mano. Olha como é que eu vou aqui, ó. Tô na amarotagem, ó. Só pegando os caras nas costas aqui, ó. Na facinha pra enfrentar a polícia. Ai. Ah, mano. Deixa eu matar o cara na faca, mano. 31 barra 27. Olha a lenda aqui, olha a lenda do game. Olha a lenda aqui, olha a lenda. Olha a lenda, olha pra mim na faca. Ai, caralho. Vai tomar uma facada no peito. Excelente, mano. O cara não atira, não. O cara dá 20 mil tiros por segundo. Cadê ele? Cadê esse cara, mano? Cadê esse arrombado, mano? Morreu. Vou calmar. Falta um minuto pra acabar a partida. Mais um aqui. Mais um aqui. Carregou aqui. Ah, lá vem ele, mano. Lá vem ele. Mas só com um tiro. Ele não dá mais que um tiro, não. O cara tá falando que vamos cair ele. Meu Deus, cara. 34 barra 31. Pelo menos estamos negativos. Olha ele atirando, olha ele atirando. Ai, caralho. Vamos lá. 36 barra 32. Vamos cuidar, cara. Olha ele aqui. Meu Deus. Os caras tomam dois tiros e não morrem, mano. Faleceu agora. Arrombado. E acabou os 120 barra 35. Mano, ficamos 38 barra 33. O outro do meu time ficou 1 barra 5. Renegado aqui, velho. E o cara lendário. Eu nem vi o frag dele, mas o frag dele ficou bem da hora. E ele... Cadê o cara, mano? O cara é lendário da 12, cara. É uma 12 e uma P9, essa porra, mano. Então é isso. Espero que você goste do vídeo. Cara, vídeos de 12. E vídeos de maroto. Espero que você goste do vídeo. Deixa aquele seu like. Fortalece pra caramba aquele seu like no vídeo. Tamo junto sempre. Que é nóis. Valeu, falou. Um abraço. Fui, caralho. Tchau, tchau.